Espaço do Vinho. Fique por dentro de todas as marcas dos melhores vinhos nacionais e internacionais. Só aqui na tvcarioca.net Aqui estou eu mais uma vez, João Carlos Farrapa, no Espaço do Vinho para a TV Carioca.net Mais um episódio e um espaço onde se quer desmistificar, quebrar tabus e também explicar e tornar mais acessível o que é o mundo das uvas, o mundo dos vinhos e em cada história tem uma garrafa e em cada garrafa tem uma história. É esse o nosso objetivo, desmistificar, quebrar tabus e explicar de alguma forma e facilitar na escolha de um vinho, de uma uva, onde vocês possam harmonizar com a vossa refeição, num jantar íntimo ou também numa silicação inusitada, que é a presença de amigos de surpresa. Acompanhem-nos no nosso canal do YouTube, inscrevam-se. Tenho todo o prazer de vos ver lá, a assistirem ao meu programa e a explicar estas pequenas dúvidas, estas pequenas questões que é sobre as regiões, os países, a minerabilidade, os gostos, os aromas, dos diversos exemplares que eu vos tenho dado e que muitas vezes estão próximos dos vossos mercados, das vossas áreas de residência e que, de alguma forma, podemos ajudar a escolher e a tornar-me um momento diferenciado, especial e inusitado, em que vocês possam partilhar essas experiências à mesa com um prato regional brasileiro, ou mesmo português, ou mesmo de outro país, o qual uma uva e a sua estrutura possa ajudar. Assim sendo, hoje temos então mais um rótulo francês, no caso, tá? Mas eu tomo sempre cuidado de vos explicar que o mais inusitado aqui é a uva, não o rótulo. Vão ver que são uvas que existem em França, mas também existem aqui no Brasil, as quais foram trazidas para cá, com os vossos bisavós, ou mesmo os vossos avós, que os trouxeram durante as migrações que houve na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra Mundial, que vos trouxeram de um pouco da cultura europeia para cá. Assim sendo, hoje então tenho um vinho francês, rosé, já vou explicar a questão. Então é assim, é um pelurre do anion, muitas vezes eles questionam o porquê dos nomes diferentes ou difíceis. Geralmente, as vinícolas põem determinados rótulos que possam vir a homenagear, a representar ou a especificar algo em comum que a região tenha, que gostam de dar valor. No caso, pelurre do anion, nada mais é que traduzido como a casca ou a pele da cebola, aquela casca seca. Estamos a falar logo no início, 1920, 1910, e ainda hoje o é, a casca da cebola tem fins e princípios medicinais que são utilizados ainda na Europa, com toda aquela tradição medicinal que se tem. E foi uma forma de homenagearem essa questão e esse pequeno pormenor, em que muitas vezes as vinícolas tradicionais ainda usam na fermentação, na presença da barrica, também põem as cascas da cebola para dar uma estrutura diferenciada ao vinho. Estamos a falar de aromas, tá? Pelurre do anion, estamos a falar de um vinho com 12 graus, rosé, duas uvas, Grenache e Merlot, tá? E rosé. O porquê do rosé? O que é que tem a ver com o rosé e com a cor do vinho? Rosé e a cor do vinho têm a ver exatamente com a percentagem de casca da uva que é utilizada na fermentação deste vinho. Ou seja, eles reduziram a quantidade de casca de uva para dar esta coloração. Também um tom de mineralidade abaixo da média, ou seja, a mineralidade vocês conseguem equiparar com a acidez, a mineralidade baixa, a acidez abaixo da média, para ser mais fácil de beber. A Merlot vai dar o tom frutado, tanto que no aroma vocês vão apanhar tons de pétalo de rosa, como framboesa. No palato vocês vão bebê-lo fresco, vai ser um tom fresco, aromático, frutas vermelhas e longo. Quando eu digo longo, quer dizer que vai perdurar de alguma forma no palato estes tons de frutas vermelhas do bosque. São 12 graus, tem que se beber fresco e vai bem, por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas entoam a questão da harmonização com rosés, com uma proteína mediana. Vai estar nem muito forte com muita gordura, nem muito fraca com o peixe ou o marisco, que não tem muita gordura, mas somente aquela viscosidade própria da proteína. Vai bem com peças de caça, estamos a falar de carne de vaca e também há um bocadinho de queijos moles. É uma referência que eu muitas vezes tenho que recordar, porque geralmente quando eu vejo, falo em queijos estruturados, as pessoas me questionam, mas não entendi, estruturado em que aspecto? Moles, geralmente quando tem aquela consistência mais mole tem a ver que tem aquela amanteiga natural, aquela estrutura natural típica do amanteigado do leite mais engrossado. São 12 graus, como eu já disse, rosé, rosé pela questão da quantidade de tanino, uvas, casca no caso, 12 graus, grenache merlot e tem 12 graus. Não se deixam iludir com a questão da uva, do outro rótulo, o rótulo é diferenciado, porque não, não tenham qualquer tipo de problema, vejam, eu sempre recomendo, lá está no contra rótulo, vem aconselhamentos de harmonização, vem a estrutura, vem o país e vem a harmonização da uva, da sua estrutura e grau de álcool. Portanto é assim, tudo por uma questão de facilitar toda essa questão do que é o mito. A pessoa vai ao mercado e muitas vezes vocês encontram no mercado, conseguem fazer um diferencial e conseguem seguir este tipo de aconselhamento que eu muitas vezes vos dou, que é exatamente esse o propósito. Muitas vezes o que eu recomendo às pessoas é assim, sejam, explorem, tá? Vejam as uvas, vejam os rótulos, é um rótulo bonito, mas a uva vocês não sabem, muitas vezes corre o risco, muitas vezes, de apanharem um vinho muito adstringente, muito amargo, muito ríspido, mas lá está, muitas vezes, vejam a harmonização. Muitas vezes vocês estão a beber um vinho com essa estrutura, mas se acompanharem com a cuida vão ver que vai ser mais ameno o acompanhamento do vinho perante essa proteína, tá? Servir fresco, pelour do Agnon, da Rosé, é da região de Bergerac, tá? Como eu já disse ao início do programa, quem não assistiu, portanto, tenho todo o prazer de repetir, Bergerac é uma região francesa que tem a ver com uma personagem que eu gosto e da qual retirei o símbolo aqui da aldeia, que é a corujinha, portanto, é uma região de França, próxima do Medoc, onde tem vinhos muito minerais, tá? Mas não quer dizer diretamente que tenham estruturas semelhantes, tá? Muitas vezes o vinho varia de região para região, como vocês conseguem ver aqui no Brasil. Se comprarem vinho no norte ou vinho no sul, ou mesmo sueste, vocês vão ver que a mesma uva, muitas vezes, tem pequenas diferenças que vocês reconhecem a uva, mas conseguem ver aquelas pequenas diferenças, exatamente, pela consistência do terreno, do clima, tá? E, muitas vezes, dos ventos que vêm do norte ou do sul, que são mais frescos, ou mais amenos. Assim sendo, pronto, aqui me despeço. Foi mais um episódio de Espaço do Vinho, aqui na TV Carioca Net. Espero que, de alguma forma, tenha ajudado. Repito, inscrevam-se no meu canal do YouTube, tá? Aqui de Noi Caron Andega. Sigam-nos nas nossas páginas da Noi Caron Adega e Noi Caron Bissarou, no Facebook e também no Instagram. Tenho recebido muitas mensagens e agradeço as mensagens positivas que têm mandado. No caso, também, muita região sul e muita região norte, mas, especialmente, na TV Carioca Net, daqueles que assistem, com perguntas. Façam perguntas, não tem problema em responder, tá? Escrevendo, eu acho que facilita, porque não tem o sotaque, tá? Façam as perguntas, intervenham mais, como têm efeito. Façam questões de harmonização. Comida ABC com uva ABC, como tu falaste no episódio anterior. Fiquem com essa referência, que eu tenho muito gosto e eu terei muito prazer de vos explicar. E também, conversar no particular, que já aconteceu, tá? Então, é assim, é assim, aqui nos peço, tá? Não se esqueçam, então, de inscrevam-se no canal. Os nossos agradecimentos à TV Carioca Net por esse espaço e acompanha-nos, tá? Como eu vos tenho acompanhado na vossa evolução, que é bem vista, tá? E muito vista também, não só a nível nacional, posso-vos garantir, e mesmo a nível internacional. Obrigado pela oportunidade. Foi mais um espaço do vinho aqui na TV Carioca Net. Obrigado. Até um próximo episódio. TV Carioca.net Entretenimento ao máximo!